Vamos, Milky! Agora faça você mesmo! Encontre o impostor! Não, não, não! O que há de errado com você? Ei, por que toda essa gritaria? É um desastre! O Milky nunca vai aprender a brincar de Among Us! Eu não acho que ele nunca vai aprender. Vamos ver. O Milky só precisa de uma boa motivação. Sim, eu tenho isso! Um incentivo de um coach. E muito disso também! Depois, o mais importante... Diga! Temos que trabalhar muito, mas vale a pena. Vamos lá! Trabalhar? Tá bom, vamos lá! Oi, pessoal! Espero que haja muitos fãs de Among Us por aqui hoje! E amantes de animais, é claro! Porque nós vamos fazer um enorme labirinto de hamsters Among Us! Uhul! Espero que nenhum impostor sabote o nosso processo de criação. Você está pronto? Bem-vindo ao Scout! Uau! Parece que vamos replicar o mapa Scout de uma nave espacial. É o primeiro e um dos mais populares mapas de Among Us. Hoje vamos discutir muito sobre o jogo. É tão emocionante! Eu sou um verdadeiro especialista em Among Us. Não há dúvidas sobre isso. A propósito, esta coisa viscosa nas paredes parece um pouco assustadora. Su, parem de admirar a vista. Os impostores podem nos encontrar e nos capturar. Samy, você está muito envolvido no jogo. O mundo real não tem impostores. Então o que é isso? Oh, isso é interessante! Definitivamente você deveria investigar esse caso. Tenho certeza que é culpa dos impostores. Eles me assombram. Por que estão me assombrando? Talvez você mesmo pareça um impostor. Veja isto, Samy. Reconhece este local? É a administração, certo? Legal! Vamos monitorar todos os tripulantes. Mas é complicado, porque os impostores francam aqui os colegas de tripulação e usam escotilhas secretas na gameplay. Ah, sabe o grande time Daba? Nosso labirinto não terá escotilhas. Milk está salvo! Sim, não vamos decepcioná-lo. Samy, você preparou um mapa interativo? Claro! E ainda mais! Você vai ver em um segundo. Ei, você até fez um corredor para a sala de armas! Estou um pouco a mais hoje. E a das armas é uma das minhas salas favoritas. Com certeza é. Será que o Milky vai gostar de andar sobre uma plataforma acima do lançador de armas? E eu quero ver se ele tentaria controlá-lo. Vai ser complicado para ele limpar asteroides, mas acho que o Milky pode fazer isso. Então vamos acelerar, Sue! Ou o Milky vai perder todas as habilidades que eu lhe ensinei. Muito bem! Sempre mantenham seus animais de estimação seguros, amigos! É um dever! Vocês conhecem bem esta nave espacial? Para onde este corredor leva? Para a sala do oxigênio! Estou certo? Sim, Samy, mas na verdade eu perguntei aos nossos espectadores. Tenho certeza que eles sabem isso. É um dos lugares mais importantes da nave. Oh, esqueci de trazer as plantas. É uma sala bem pequena, mas há plantas que produzem oxigênio para toda a nave espacial. Confira os tubos! É assim que o oxigênio está sendo transportado para outros locais. Sue, é uma sabotagem! Alguém mexeu com um filtro de oxigênio! Oh! Parece que o Samy precisa da minha ajuda. Está bem, estou indo! Vocês não vão acreditar nisso, amigos! Mas o Samy enganou! Novamente! Foi só uma brincadeira! Qual é a diferença entre filtro de oxigênio e filtro de água, afinal? Certo! As travessuras foram bem feitas, mas perdemos um pouco o controle. Qual é o problema? Vamos traçar o rumo para a... Navegação! Ei! Ninguém controla a nave espacial! Isso não dá certo! Ok! Vamos para a parte da frente da nave espacial. Vamos construí-la! Devagar, Sue! Não tanto assim! E a movemos mais para a esquerda? Aham! Muito bem! Samy, com sua ajuda, com certeza vamos fazer mais rápido! Estas salas estão prontas! Vamos passar para as outras! Oh! Veja isto! O Samy já fez o corredor para a próxima sala! Vamos ver onde ele leva! Ei! Esta é outra sala das armas? Você está falando sério? É a sala dos escudos! Ups! Desculpe! Eu não sou tão boa em Among Us como você, Samy! Eu também fiquei confuso no início! Cheguei a pensar que existem os mesmos escudos que os vikings costumavam ter! Ou os cavaleiros? Você é o melhor! Espero que o Milky aprecie nossos esforços! Eu o ensinei bem! Após o treinamento do labirinto, ele se tornará o melhor hamster jogador! Ah! Ele não está nem me ouvindo! Eu tenho certeza de que estará muito ativo caminhando pelo labirinto! Samy, quais são as salas que faltam na parte da frente da nave espacial? Minha nossa! Só restam duas! Comunicações e armazenagem! Que grandes salas! Vamos então dividir? Eu fico com a de armazenagem e você com a de comunicações! Perfeito! Farei o meu melhor! Mas ninguém disse que não posso usar um pouco de magia! Su! Socorro! Não vão cair! Ups! Obrigada, Samy! Você já terminou a sua sala, hein? Claro que sim! Eu sou um artesão experiente! E essa não é uma sala tão importante de qualquer forma! Mas fique atento, pois a sabotagem das comunicações também pode acontecer! Não se preocupe! Nenhum impostor vai passar! Eu confio em você, Samy! Agora vamos em frente! O próximo local fica tão perto! Pessoal, alguém sabe o que é? Su! Socorro! É sabotagem! Alguém me amarrou! Não pude ver nada! Não? Oh! Isso é estranho! Os fios não estão amarrados de forma muito apertada! Eu te disse! O impostor está aqui tentando estragar o trabalho! Vamos terminar rápido! Estamos quase terminando esta sala e eu nem disse o que é! Eles já sabem! Certo, amigos? É a sala de elétrica! Exatamente! Confira todos os fios no chão! Enquanto a Su está terminando a decoração, vamos mais longe! Oh, Su! Tem algo pra você ver! Essa é a sala de elétrica que fizemos! E siga-me! Tadá! Chegamos ao local do motor inferior! Estamos indo rápido! E eu tive tempo de fazer os motores! Viva! Eu deveria descobrir qual é o mais baixo! Eles parecem praticamente os mesmos! Não seja exigente! Vamos pegar este! É multifuncional! O Milky pode até entrar! Interessante! O que ele vai encontrar lá? É confortável o suficiente? Não se preocupe! Eu já pensei em tudo! Pessoal, em um minuto vocês verão o próximo local! Fiquem ligados! Sala da segurança ou do reator? Escolha, Su! Então eu escolho... Escritório de segurança! Afinal, precisamos encontrar o impostor da nossa casa! Tem certeza que podemos fazer isso? Ele é realmente manhoso e inteligente! Parece que você está fascinado por ele, Sammy! Estou certa? Macacos me mordam, Susan! Como pode pensar nisso? Brincadeira! Mas eu tenho uma ideia de quem é esse engraçadinho! É mesmo? Vamos, me diga! Espere um pouco! Eu tenho que verificar minha teoria! Agora vamos nos concentrar no artesanato! Sammy, você terminou sua parte? Claro! Foi mamão com açúcar! Ok! Aqui vai o objeto principal, o reator! Sammy, o que vem a seguir? Você não sabe! Nós vamos para o Mad Bay! Aqui podemos escanear o Milky ou analisar líquidos suspeitos, como Coca-Cola! Ou podemos deitar preguiçosamente nas camas, certo? Você pode me trazer, por favor? Nem precisa pedir! Só um momento! Sammy, acho que falta uma cama! O que aconteceu? É aquele impostor de novo, Su! Ele roubou a cama! Então, se eu entrar no seu quarto, eu não vou encontrá-lo debaixo do travesseiro, por exemplo? Como você sabia? Quero dizer... Ah, tudo bem! Meu disfarce foi descoberto! Finalmente, o impostor foi revelado! Sammy, foi você todo esse tempo! Muito bem! Você ganhou! Mas foi divertido, né? Sim, você é muito convincente! E o Mad Bay está pronto! Nós terminamos o labirinto com a cafeteria! É onde os jogadores começam o jogo! E uma janela decorativa está ali! Que bela vista! Claro, porque eu que fiz! Parece legal, né? O Sammy é um verdadeiro faz tudo, amigos! O Milky com certeza vai adorar! Tem tanto espaço pra brincar! Su, tem até comida! Parece exatamente como no jogo! Você está certo! Falta alguma coisa, no entanto! Ush! Muito melhor com as bancadas! Uau! Legal, Su! Enquanto você terminava aqui, eu ajustei o motor superior! Todas as partes do labirinto estão prontas! Vamos colocá-las juntas pra você ver o resultado final! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Se inscreva no canal 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 Vamos, Milky! Concentre-se! Você está tão perto! Cemi, dê a ele algum tempo pra pensar Está vendo? Que cara esperto! Vamos, Milky! Mexa-se! Você está quase lá! Ele finalmente encontrou o Mad Bay Quer descansar um pouco ou fazer alguns testes? Todos os sinais vitais estão bons Você pode prosseguir Parabéns, Milky! Você chegou ao ponto de destino É tempo de comidas e guloseimas, meu jovem aprendiz Isso foi realmente difícil Ar! Eu preciso de mais ar! Não exagere, senhor preguiçoso Você foi o principal vilão hoje Eu também ajudei muito Eu também ajudei muito Está bem, você está certo Amigos, gostaram da nossa arte de hoje? Se sim, curtam este vídeo e se inscrevam em nosso canal Encostores ou companheiros de tripulação Vocês são fabulosos de qualquer maneira Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho